Música Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma bizoiada, dessa vez pra conferir My Little Universe. Esse é um jogo, como é que eu posso dizer, um jogo de aventura, tá? Aqui na Steam ele tá com a descrição de faça o que quiser. É um jogo que tem uma liberdade interessante de expansão de mundo, né? Ele tem aquela mesma pegada de Forager, de Above Snakes, Nova Lands e qual foi o outro? Ah, é esses aí. Que você vai expandindo o seu mundo conforme você vai tendo recurso, né? Conforme você quiser ali, pro lado que você quiser você vai expandindo. É um jogo bem interessante, tá? Eu tô aqui com a sessão antecipado dele, tá? Consegui através dos devs, muito obrigado inclusive pelo apoio aí dos devs E pelo apoio de vocês, Bruzado, por estar fortalecendo aqui o canal, tá? Eu consegui acesso, ele vai estar sendo liberado pra compra no dia 5 de outubro. Eu tô gravando aqui no dia 3 e vou tentar postar no dia 3 também pra vocês, tá? É um joguinho que eu achei bacana, eu joguei umas meia horinha aqui, eu já tô acompanhando ele há um tempo. E por ele ter esse formato de expansão de ilhas, né? Vamos dizer assim, eu gosto bastante desse formato e por isso eu decidi trazer aqui pra vocês. Felizmente o jogo tá todo em português, o que é legal e é bonito. É muito bacana, cara, tem essa ferramentinha, tem os inimigos pra gente combater e tudo mais. Você tem que pegar recursos, aí expande a ilha pra um lado, depois expande pra outro. É muito interessante, vocês vão ver aí, tá? Vamos jogar aqui por 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Espero que vocês curtam, né? Pronto, aqui tá pra gente criar nosso personagem, tá? Aparentemente pode jogar até 4 jogadores, porém é com... é cópia e tela dividida, tá? É... parece que não tem cópia online, não. Vamos lá, né? Aperte F para participar, ok? A gente escolhe aqui o nosso personagem... Ah, tá bloqueado, cara. Agora, como que a gente desbloqueia isso? Acho que só zerando, talvez, hein? Tá, ok. Navegar F, pronto. Beleza, vamos lá. Show de bola! Pronto, seleciona o tipo de ação, automático ou manual. Eu prefiro automático, tipo assim, você não precisa estar clicando. Você simplesmente chega perto da árvore, ele já seleciona qual é a ferramenta automática e já quebra. Vocês vão ver que pela dinâmica do game, isso é muito bom, tá? Ele é um joguinho que... ele é muito agradável de se evoluir nele, tá? Bora lá. Beleza, aqui estamos nós, né? Nosso personagem aqui. O jogo é simplesinho, o gráfico, tá? Mas a pegada dele tá na progressão. O quão agradável é a progressão dele. Vocês vão ver aí, tá? É... pra girar a câmera, beleza? Tutorial Zon Topper, só aqui, dá pra gente girar por aqui também. Na direção do machado. Cadê o machadinho? Machadinho, machadinho, ali. Beleza, a gente vem aqui agora, ó. Pegou o machadão grosso. Show de bola! Pronto, a gente coleta madeira, ó. Eu não preciso clicar em nada, é só chegar perto das árvores, ó. Ele vai coletando aí, ó. A pegada do jogo é justamente essa aqui, tá? Você pega, coleta recursos e escolhe pra que lado que você quer expandir, né? Beleza, pegamos aí. Encontre o quadro, tá? Aqui, a gente vem aqui agora, ó. Aí ele já automaticamente, também nem apertei nada. Ele já põe o recurso ali, tá ligado? Construir um azulejo de continente, tá? É... onde é que tá? Ué, a árvore não renasceu ainda, não? Ah, tá, não, eu já tenho aqui, tá. Quanto precisa daí, já tenho aqui recurso, ok. Beleza, show de bola. Construir um azulejo de continente, ó, de novo. Ah, tem mais 10 aqui, beleza. Pronto, já criou outro, a gente pegou a picareta. Isso é tutorial, né? Por isso que ele é facinho assim. Pronto, ó, nem troquei de arma, nada de ferramenta, quer dizer. Ele já vai pegando ali, ó. Pegou, já corre pra cá, ó. Pega aqui também. Aí, conforme você vai upando, você vai melhorando o dano da... Das armas, das ferramentas e tudo mais, tá? Aí, o jogo é bem bacana, cara. Vocês vão ver, vocês vão ver. Agora, obviamente, é pra quem curte esse tipo de jogo, né? Pra quem tá acostumado com só survival, survival, survival. Com certeza que não vai curtir. É um jogo que... Ele não tem uma... Uma problemática pra você resolver. No sentido de... De você ter que ficar... Nossa, tem que fazer isso, tem que comer, tem que tal. Não, é uma coisa mais pra você relaxar mesmo, tá? Tá, anda na direção das árvores. As árvores... Tá ali, ó. Quer ver que ela... Ah, já, já... Ó, tá vendo que eu tô com a picareta na mão? Vou só chegar perto, ó. Já trocou. Como eu falei, é joguinho... É cozy game, né? Que é joguinho agradável ali pra você... Tá relaxante. Pra trocar de ferramenta, aperta tab. Nem precisa. Ele tá só mandando ali pra mandar mesmo. Ó, já trocou automático ali, ó. Certas ferramentas são mais eficientes em tipo de recurso. Tá, mas não dá pra usar... Que eu saiba, pelo menos, picareta na árvore, por exemplo. Ele construiu umas leis de continente. Vou dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Filhão. Pronto. Já quebra aqui e já segue pra ali, tá? Acho que agora a gente vai fazer o foguete, eu acho. Ah, tá. Aqui ele não consegue quebrar. Você tem que segurar o espaço pra ele carregar o ataque, ó. Tome. Aí, ó. Show de bola. Beleza. Use ataque especial pra cortar a mineira grande espelha e recurso com eficiência. Ok. Ó, pronto. Já temos aqui, ó. Foguetão pronto, eu acho. Ok. Ative o foguete. Vamos nessa. Pronto. Isso aí é tutorialzão básico pra gente ver como é que funciona. E eu acho que a gente vai pra aquele planetinha lá. Eu acho que tá ali. Não sei pra falar a verdade. A gente vai começar agora. Agora começa o jogo de verdade, tá? A gente tem que pegar ali 10 madeirinhas pra expandir pra ali, ó. Nosso foguetinho tá ali caído, ó. Beleza. Vamos lá, pega aí. Como eu falei, no começo ele vai cortando lentinho ali, mas depois, quando você for o panto, né? Tem sistema de comércio, vamos dizer assim, através de recurso, né? Pronto. Você amplia aqui, ó. Show de bola. Amplia mais pra cá. Beleza. Ó, já podemos usar serra. A serra a gente transforma, obviamente, madeira em tábua ali, tá? Se eu escolher a quantidade, vou colocar o máximo aqui já pra ele ir fazendo aí. Beleza? Enquanto isso, a gente já vai pegando aqui, ó. Pegando mais o que ele tá fazendo tábua. Show de bola. A gente vem pra cá, ó. Pega mais aqui madeirinhas. Showzeira. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Ok. A gente já consegue... Não, ainda não. Tem que ter tábua, né? Quantas tábuas eu tenho aqui? Hoje tem bastante. Tá, bota aí. Temos nove. Já conseguimos expandir pro lado de cá, ó. Ó. É, provavelmente já vai vir mais árvore. Não, já tem... Boa. Já tem aí coisa aqui, ó. Acho que é pedra isso, né? É pedra o nome disso? Eu acho que é. Já dá pra até, ó. Pra expandir pra cá também, ó. Mais pedra aí, ó. Tome. Pega lá. Aí, enquanto tu tá pegando uma coisa aqui, o lado de lá já tá dando respawn no recurso. Tá entendendo? Esse joguinho tem muito carinha de joguinho de celular, né, cara? Muito bacana. Bacana mesmo. Tá. Não tem mais madeira. Vamos pegar a madeirinha aqui. Pra gente expandir pro lado de cá. Beleza. Pega mais aqui agora. Interessante que, se não me engano, a tábua já vem direto pro teu inventário. Então, não precisa ir lá buscar não, tá? Ó. Já ampliei pro lado de cá. Já vai dar mais árvore pra gente. Ok. Aqui tá o nosso inventário. Se a gente segurar o tab aqui, ó. Ah, dá pra ver o mapa. Inventário. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, nosso inventário. Ó os níveis das ferramentas aqui. Tem equipamento também, tá? Armadura, essas coisas. Só que a gente não tem nada ainda no momento. Vamos dar uma olhada no mapa. Aí, o mapazinho aqui, ó. Aí, vocês sabem onde é que tem cada recurso aqui, ó. É joguinho muito. É pra você relaxar. Você não vai esquentar a cabeça com nada aqui. Pelo menos até onde eu joguei, tá? Aqui são os reforços que você vai ganhando, né? Como se fossem cartas, vamos dizer assim. Quem não sei ali. Beleza. Você vai coletando, conseguindo, né? Essas melhorias aí no personagem. Pra você quebrar as coisas mais rápido. Daqui a pouco a gente consegue dar upgrade nas ferramentas também, tá? Vocês vão ver. Daqui a pouquinho aparece. Acho que é a segunda ferramenta. Acho que é verde a cor dela, acho. Daqui a pouco ele dá espada. Daqui a pouco vem inimigo também. Tudo mais, né? Ó, já dá pra expandir pro lado dali também. Deixa eu pegar mais essas árvores aqui. Aqui é tranquilo, cara. Basta você só... No WSD aqui, se você quiser girar a câmera, você gira ali, tá ligado? Ó, você gira aqui se você quiser. Mas se não quiser também, filho. Você vai só aqui, ó. Só no tecladinho aqui, ó. Vamos pegar recurso aqui, ó. Vamos ampliar pro lado dali. Aquelas coisas, ó. Opa. Opa, beleza. É o que eu falei. Pronto. Você escolhe uma das cartas agora aqui, tá? Deixa eu ver. Velocidade de ataque da espada mais 15. Interessante. É a segunda vez que eu tô jogando. Isso aqui já tá diferente, tá ligado? Ponto de vida máximo é 20%. Área de efeito da espada. É, tá mais de ataque aqui, né, cara? Velocidade de ataque. Acho que foi velocidade de ataque que eu vou pegar, hein? Tá. Peguei isso aí. Gostei desse aí. Tá interessante. Na outra partida não deu, não. Essas coisas, não. Beleza. Já tem mais ilha aí, ó. Ali. A gente consegue pular na água, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês o que que acontece. Quando a gente pula na água, tá? Ó, vamos lá. Ó. Você consegue pegar as tabuzinhas. Caraca. Bastante taba, hein? Ó, ó. Aí, 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 aí. Isso aí. Ele... Ele... Eu vou deixar pra vocês verem. Apesar que eu não lembro o que que acontece comigo se eu perco algum item. Vamos ver. Testar, né? Tem que testar a mecânica, né? Ó. Vou tentar fugir dele. Ah, pronto. Me lasquei agora. É, perdi recurso. Não perdi? Não, acho que não perdi, não. Acho que perdi, não. Ok. Tudo bem. Não tem problema. Vamos ampliar pro lado de cá também. Mais 25 aí. Boa! Ó, conseguimos nossa espada aí. Pronto. A partir daí, ó. É isso que eu ia dizer. Já vai... Ai, ai! Já vai dropar inimigo aí. Tome. Boa. Tem uma carta mais pra frente. Espero que apareça pra mim. que o inimigo não te ataca mais, a menos que você ataque ele, o que é muito bom. Tá, vamos ver o que menos tem de recurso aqui, né? Essa pedra aqui, beleza. A gente tá sem nada de madeira também. Vou pegar umas madeirinhas aí. E vamos ver pra que lado que a gente consegue ampliar, né? Pronto. Agora, recurso de madeira, a gente tá tranquilo aqui. Aqui, pra expandir pro lado de cá, a gente precisa de 25 moedas. E essa moeda a gente pega ou tanto matando os inimigos, ou vai aparecer algum comércio, algum comércinha do sistema de comércio aí na frente, que você troca, sei lá, madeira por esse tipo de recurso, tá entendendo? Por moeda, no caso. Bora ver o quanto que eu consegui ampliando aqui. Talvez tenha um comércio daqui a pouco. Bora ver, bora ver. Mais madeirinha, ok. Pega mais aqui. Show de bola. Eu acho, tá? Não tenho certeza da informação tirada do bumbum. Eu acho que vamos fazer esse jogo pra celular, eu acho. Acho que vamos fazer o portezinho pra celular, eu acredito, tá? Mas é bem bacana o jogo, é bem bacana. Eu gostei pra caramba. Tô acompanhando ele na Steam já há um tempo, né? Desde que eu tava jogando Nova Lens, né? Que é o mesmo estilo. Uh, garoto. Olha só. Dá uma carregada aí. Tome. Desde que eu tava acompanhando Nova Lens, né? Eu já vim acompanhando isso aqui com ansiedade, cara. Gostei muito da oportunidade dos devs aí. Antídoto, bora ver. Imunidade, dano de veneno. Área de efeito da espada. Esse aqui voltou, né? Use a habilidade do machado mais rápido. Eu acho que isso é bom, hein? Ou esse daqui, talvez, né, mano? Eu vou pegar esse aqui. Imunidade, dano de veneno. Porque esse aqui a gente consegue melhorar com a ferramenta. Eu vou pegar um antídoto. Eu não vi nenhum inimigo com dano de veneno nem nada, mas eu acredito que seja algo interessante, né? Vou pegar mais madeirinha aqui, que eu tô meio ruim. Interessante, cara. A partida tá totalmente diferente pra usada. Totalmente diferente, mano. Já pra mim já tinha aparecido já a melhoria do machado, da picareta. Interessante, viu? Interessante mesmo. Muito bom. Ou seja, tem um fator de rejogabilidade interessante, hein? Tá, vamos lá. Deixa eu ver pra que lado que a gente vai agora ampliar. Vamos tentar ampliar lá pro lado das pedras. Porra, tem pedrinha aqui, ó. Boa. Nem tinha visto, cara. Ó, inimiguinho. Ai, 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 ai. Ai, ai. Toma aí, lascou. Toma aí. Toma, toma, toma. Miserra. Morre. Ó, o HP dele sobe rapidinho, ó. Obviamente que é porque um inimigo só eu consigo tancar isso, né? Mas depois, quando tiver mais inimigo, pode ser que eu não dê tempo, né? Da regeneração lhe salvar. Bora ver. Tá, ok. Vamos dar um pulinho pro lado de cá agora. Pegar mais pedra aqui. Tamo tranquilo. Se você quiser, você faz só assim, ó. Tome. De novo. Toma. Hehe, boy. Ó, bota aí. As pedrinhas. Bora, filho. Dá uma melhoria aí na moralzinha de... Ferramenta. Ah, forjas já tá diferente isso aí, hein? Interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Não, acho que eu tenho visto isso aqui. Tá, bota pra fazer tudo aí enquanto a gente vai pegando mais pedra aqui, tá? Quer dizer, nem sei se isso é pedra. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Pedra, pedra mesmo. Isso aqui é o que? Aço. Ué, você faz aço com pedra ou atafrango? Aí era pra ter o minério de ferro no caso, né? Beleza. Coloca aqui, ó. As pedrinhas pra ampliar pro lado de cá. Bora ver o que é que tem. Beleza. Mais recurso pra gente. Já dá aquela carregada aqui, ó. Topperso e tome. Carregada Topperso e tome. O que que é? Pronto, já dá pra ampliar pro lado de cá. Passo. Boa! É isso aí que eu falei, cara. Aí. A gente agora precisa de... Tá, eu tenho. Temos tudo. Vamos pegar a picareta melhorada aí, ó. Boa. Aê, boy. Ó. Aí sim, filho. Ampliar pro lado de cá agora. Boa. Agora a gente consegue quebrar mais rápido aí, ó. Tá, eu vou dar uma carregada aí, ó. Toma. Caraca, que... Ah, aumenta o raio também. E se eu fizer um porradão daqui, ó. Vou pegar nos dois? Nossa, aí sim, hein. Hehe, boy. Tá, vamos lá fazer mais... Mais coisa de aço aqui, né. Pode botar pra fazer tudo aí, filho. Eu vou pegando mais aqui. Já upamos de novo. Pacifista. Monstro... Aqui, ó. Pronto. Monstros não iniciam ataques. Isso é interessante, tá? Contra de vida máximo nadador. Velocidade de nada mais 15. Tá, vamos pegar isso aqui, que eu achei interessante. Os inimigos, eles só atacam... Olha, eu vou chegar perto e ele não vai me bater, ó. Só se eu chegar, ele já pega a arma, ó. Fica muito melhor isso aí, tá? Pra gente não sofrer com ataques sem a gente querer. Como é que tá aqui de coisa, meu patrão? Tá, temos 28. Já dá pra ampliar pra cá? Ó, já tem o próximo nível aqui, hein. Dá uma picareta, hein. Tá, já dá pra gente ampliar pro lado de cá. Machado, machado. Haha. Sabia, fi. Já dá? Dá também. Boa. Ok. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Toma, quebra aí, ó. Vamos dar uma olhada já o que que precisa. Toma. O que que precisa pro nível 3 da picareta, né? Toperson. Tá, bora ver. Ah, é. Isso aqui já não sei como é que consegue isso aqui não, tá? Mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Vamos ganhar. Coloca as pedrinhas aí. Show de bola. Ó, inimiguinho. Tome, 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 tome. Aí, ó. Bem melhor, cara. Sai, louco. Vamos pegar mais aí. Boa. Inimiguinho. Tome aí. Tome, 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 tome. Pega aí, ó. Toma. Boa. Uh, já dá pra comprar a parte lá de baixo, hein. Vamos lá, vamos lá. Rapidola. Ele consegue correr no X, ó. Ou no Shift. Aí, ó. Boa, boa. O que que vai dar aqui? É o comércio. Falei. Ó, a gente consegue aqui, ó. Trocar madeira por moeda, por exemplo. Tá ligado? Mas, por enquanto, deixa assim mesmo que a gente não tá precisando. Vamos dar uma ampliada pro lado de cá agora. Pra ver o que que tem, né? Mais árvore. Pegar mais aqui. Deixa eu ver pro lado de cá. O que que eu consigo ampliar também. Mais 50. Dá também. Olha só. Isso aqui é novo pra mim. Ué, mas... O que que eu vou fazer com isso aqui? Ah... Tá, vamos transformar mais lá, né? Aguenta aí. Ó, já vai aparecer mais inimiguinho aí, ó. Tome, tome, tome. Já pega mais moeda pra nós aí. Pega mais recursos aqui. Pra fazer esses lingotes de ferro aí. Ou é aço, na casa. Bora ver, bora ver. Fiz aqui alguns lingotes, bora ver. Será que eu tenho tudo? Nem vi. Na verdade. Boa, boa. Ok. Ah, acho que é um portal, hein? Estou achando que é um portal. Interessante. Tá, a gente vai ter que ver algum jeito de conseguir fazer esse bloquinho azul aí. Que eu não sei o que que é isso. Ainda não sabe. Não dá uma olhada quando eu consigo quebrar isso aqui, não, né? Ah, quero. Oxe, filho. Que da hora, mano. Tá, dá um corretadão. Toma aí, ó. Zero. Boa, garoto. Tá, vamos lá. Vamos ver pra que lado que a gente consegue expandir agora, né? Aqui, deixa eu ver. Não tem mais nada. Ali tem? Deixa eu ver. Não, ok. Beleza. Dá uma olhada pro lado de cá também. Não tem... Ah, sim. Eu pei já, né? Bora lá. Coletor de joias. Poderoso. Dá 15% mais de dano. Tá? Corredor. Deixa eu ver. Velocidade de movimento mais 5. Interessante. Aumenta toda a coleta de cristais. Eu quero isso aqui. Porque cristal acho que vai ser uma coisa interessante, hein? O resto a gente tá se virando bem, né? Então, vamos lá, né? Vamos dar uma bizarra daqui. Ah, dá pra pegar ainda aqui, cara. Ué, não pegou tudo, não? Ah, boa, garoto. Ok, tá? Ali, Gaia. 0 barra 4. Não entendi. Tá, vamos lá. Deixa eu ver o outro lado de cá. Madeirinha. Ok. O que é isso agora? Vamos lá. É aquela, né? Se ele tá usando... Olha, inimiguinho aí. Tome. Se ele tá usando recurso pra madeira, provavelmente ele vai dar floresta. Algum tipo de floresta aí, né? Mas por que que tá com a espada, pô? Beleza. Consegue botar aqui agora? Vamos ampliando... Vamos ampliando pro lado... Ah, aí o cristalzinho, pô. Vamos ampliando pro lado de cá agora, né? Provavelmente ele vai dar mais disso aí. Não deu, né? Não consegue. Aqui ele vai dar, quer ver, ó. Vai dar mais cristalzinho desse azul aí. Falei, pai. Qual que é o nome desse aqui? Deixa eu dar uma olhada. Azurita. Beleza, beleza. Vamos pegar mais aqui agora. Vai pra ir, vai pra cá. Ok. Cara, eu gostaria muito que eles tivessem esse jogo pra celular também, hein, mano? Eu acho que vão fazer. Ele tem muita carinha de celular, né? Só que é aquela. Eu acharia interessante... Se eles tivessem pra celular dessa mesma maneira, o jogo pago mesmo. Se paga o jogo, porque assim, esse tipo de formato de jogo, ele meio que tem muita cara de microtransação, tá ligado? Mas aqui no PC não tem isso, pelo menos até onde eu joguei, tá? Então eu acho que no celular seria mais bacana se fosse assim também, obviamente, com o jogo pago, né? Acho que seria legal. Tá, já tem bastante aqui. Não tem madeira. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Ó! Você é louco, filho. Pronto, já dá pra ampliar pro lado de cá agora. Vamos ver. Ok. Uh! Tá. O que que nós fazemos aqui, meu patrão? Tem que ter 0 barra 5 daquilo ali. Não faço ideia do que que é aquilo, cara. Dá pra ir pro lado de cá? Boa. Ok. Temos expansão de madeira e pro lado ali de madeira e cristal. Acho que a gente precisa de madeira na real, né? Se liga, se liga. Tome. De novo, de novo. Aqui, ó. Ah, cara. É bom pegar as cartinhas que aumenta o raio pra gente tá fazendo isso, viu, mano? Seria interessante. Eu acho que ele vai habilitar uma forjazinha pro lado de cá, hein? Quer ver? Falei... Uh! Espada. Boa, garoto. Tá. Madeira já tamo sem. Moeda tamo sem também. Caraca, poder 7 da espada? Acabou lá. Nossa! Caraca, vai passar de 1 pra 7? Não, peraí. Tá de zoa. Tá, preula. Tá, né? Ah, tamo perto aqui, ó. Vamos matar uns inimiguinhos ali que a gente consegue, hein? Vamos passar pro lado de cá pra ver. Vai ser só madeira aqui. Falei. Interessante. Vamos colocar esses bloquinhos pro lado de cá pra ver. Vamos ver o que que vai dar agora. Ah, boa. É um portal isso, pô. Certeza, certeza. Tá, eu fiz algumas tábuas ali. Eu acho que dá, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar mais moedinha aqui dos meninos maluquinhos aqui. Beleza. Temos as 100 moedas. Eu acho que a gente consegue agora a espada melhorada, hein? Vamos lá dar uma olhada. Onde é que tá? Pro lado de cá, né? Espadinha. Poder. Eu acho que o poder não é a mesma coisa que nível não, viu? Acho que é o nível 2 da espada. Quer ver o que é isso? Falei, pô. É o poder dela. Não é o nível. Diferente. Diferente. Tá, tá. Ok. Tudo bem. Não tem problema. O próximo. 300 moedas. Ih, ha! Tá. Aqui eu consigo botar alguma coisa. Ok. Show de bola. Mais cristalzinho pra nós. Azorita, né? O nome? Bota mais aqui. Upamos de novo. Bora ver outra cartinha. Prestigias. Prestigi. Prestigita. Pera. Prestidigitação. Oxi. Usabilidade da picareta mais rápido. E aqui do machado, tá? HP, a gente tá tranquilo por enquanto. O que a gente tá precisando mais? Minério. Então vamos pegar da picareta, né? Muito melhor. Ok. Show de bola. Vamos ver pra que lado que a gente vai ampliar agora, tá? Vamos dar uma olhada. Madeira aqui. Tá. Aqui tamo tranquilo. Ali tem mais madeira? Não. Tem pra ampliar aqui. Ah, tá pro lado dali, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá, filhão. Beleza. Ah, é só pra pegar mais recursos aqui. Ok. Show de bola. E agora a gente tem que descobrir como que a gente consegue esse rosinha ali. Provavelmente é pro lado de cá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem como expandir. Provavelmente é pro lado de cá, tá? Mais madeirinha aí. Show de bola. Mais madeira pro lado de lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Ok. Provavelmente por aqui. Não deu, né? É madeira até que a gente tá usando bastante também, viu, mano? Mais cristalzinho. Cristal. Tô chamando de cristal. Meia azorita, pô. Tá, aqui tem mais. Quer ver, ó? Eita, preola. Sai novo pra mim. Nossa. Ele não tem esquiva, não. Interessante. Ai. Tá preola. Bate, bate pra quebrar coisa ao redor. Ah, toma aí. Toma agora. Se lascou agora, parceiro. Calma. Ele não tem esquiva, mano. Ok. Morreu. Toma aí. Só isso? Tem moeda? Caraca, isso é novo pra mim, hein? Tá. Tem uma expansão pro lado de cá agora. Bora ver o que é isso. Ahn... Beleza. Tem mais ainda, não. Tá ficando cabuloso ali, hein? Bora ver. Ó, tem uma expansãozinha pro lado de cá. Talvez fosse interessante a gente tentar melhorar pro lado de cá antes de partir pra lá, né? Vamos fazer isso, vai. Deixa eu coletar umas... É o que? Madeira e azurita, né? Deixa eu pegar esse material aqui. Ah, que interessante, brosada. Dá pra gente cortar o caminho por aqui, ó. Quer dizer, não sei se dá pra avançar. É, não dá não pra avançar, não. Mas a gente vai sair por ali, ó. Interessante. Tá, vamos lá. Já peguei alguns recursos aqui, né? Vamos seguir pro lado lá, lá pra cima. Cara, achei o joguinho muito relaxante, cara. Pensa num joguinho da hora, cara. Trilha sonora, muito boa. Agora, isso aqui eu não faço ideia como é que a gente pega, né? Tá, vamos tentar... Deixa eu ver. 75... É, dá pra fazer nos dois, tá? Vamos passar por aqui primeiro. Pome. Vai embora, filho. Ok. Tá, nossa. Ai, ninguém é diferente, hein? Pome. Ok. E esse aqui? Caraca, velho. Aqui vai levar recursos. Quase que eu não falo. Ansiedade é ansiedade, né? Tá, vamos continuar pegando aqui que a gente vai precisar bastante, cara. Pega isso aí, ó. Tome. É uma só, pai. Aqui fica quebrando direto, cara. Vai assim mesmo, que é mais rápido, né? Tome. Toma. Bora, dá pra colocar aqui, vai. Mais 100. Mais inimiguinho. Aqui é como se fosse uma masmorra, né? Aqui tem pedra. Ali são 125. Ok. Bora ver. Mais pedra pra ali, ó. Aqui, ó. Bota mais. Bora ver, bora ver. Acho que a gente vai achar algum tesouro, alguma coisa aqui, assim. Toma, toma. Tem mais aqui. Ó, boa, filho. Peguei muita preda aí. Isso aí é louco. Bom demais. Nossa. Opa. É dungeon mesmo isso aqui, cara. Bora, João. Bate nele, velho. Tome. Ah, ele fica recuperando as préias dali, hein. Tá, bora ver. Show. Segura o grosso. Toma. E aqui? Mais 150. Tem também. Boa, boa. Ok. Mais inimiguinho. Tome. Ok. É, agora não tem mais, não. Vamos ter que upar, né? Upar não, né? Farmar ali. Deixa eu ver pra qual lado que é melhor pra gente sair. Vamos dar uma olhada ali. Pra esse lado aqui, né? Tem que upar essa picareta, viu, mano? Ah, não dá pra passar por aqui, não. Ah, peraí. Ah, aqui é pra onde a gente entrou. Beleza, beleza. Vamos farmar um pouco mais aqui, né? Boa, upamos de novo. Bora ver o que vem pra nós aí. Metabolismo, a gente já viu. Espinhos, reflete 50% do dano sofrido de volta aos agressores. Isso é bom, hein. Eu quero esse aqui. Toda porrada que a gente receber, 50% dele vai pro próprio inimigo. Isso aqui é bom. Ok, show de bola. Ó, vamos ver quantas cartinhas nós já tem. Aí sim, temos seis. Ué, mas será que o jogo só tem essas aqui, cara? Aliás, temos cinco, né? Só são essas dez, será? Tá bom, né? Tá, vamos lá. A gente tem que... Vem pro lado de cá, dá a dungeon. Mata o menino maluquinho aqui. Tome, tome. Bota aí 125 pra cá. Nossa, muito caro, velho. Tome. Boa. Uh, tesourinho, vem pro pai. Tome. Caraca, aí sim, hein. Tá, deixa eu pegar mais um pouco aqui fora. Eu tô mesmo achando que a parada de fazer aquele... Aquele rosinho. Eu não sei o nome daquele. Certeza que vai ser aqui dentro da dungeon. Quer apostar? Vai lá. Certeza que vai... Falei? Não, aqui pra viajar. Tome. Tome. Viajar pra onde? Ok, vamos descobrir agora. Tá. Aqui vai ter algum outro tipo de recurso. Provavelmente, né? Se eu cair aqui, dá ruim? Ele toca muito... Tome. Não faço ideia. O que é isso, cara? Bora ver. O que é isso aqui? Ixi. Ih, boss. Tome. Tome. Cara, imagina se eu não tivesse que pagar aquela cartinha aqui. Eles não me atacam. Tem me dado muito mal. Ó. Boa. O que é que ele vai fazer? Um golpezão? Ok. Beleza. Toma tu. Toma, toma, toma. Ah, eles ficam dando respawn. Toma, toma. Ele podia pular o personagem, cara. Toma, toma, toma. Oh, miséria. Oxê. Que que é isso? Oxê. Oi, mano. Vamos brincar de roubar, mas desse jeito não. Ih, será que ele deu? Ah, não pode sair da arena não, filho. Ai. Não pode sair da arena não. Pera aí. Eu posso carregar o golpe também. Não posso. Deixa eu ver. Ai. Segura o grosso. Toma. Tome, tome, tome. Ok. Então, quase lá. Vai morrer agora, parceiro. Ah, tô. Ah, pegamos ali, ó. Boa. Caraca, então eu preciso de cinco ali pra aquela parte. Eu tenho que matar cinco bosses. Pra poder passar por ali. Caraca, bora ver agora. Superioridade picareta. Aumenta o dano da habilidade da picareta. Aumenta a velocidade de movimento ao usar a habilidade. Hum. Por enquanto a gente tá tancando com essa velocidade. Por enquanto, né? Vai ver isso aqui mesmo. Pra ver. Que a gente tá precisando de muito minério, tá ligado? Bora ver isso aqui pra quebrar aqui. Ah, sei lá. Eu não vejo muita diferença não, hein. Tá, eu acho que a gente vai voltar agora, né? Bora ver, bora ver. Viajar. Beleza. Tome de novo. Tome. Ué, mas peraí. Calma lá. Calma lá, campeão. Tá. Vamos ver pro lado de cá, brosada, pra ver. Beleza. Vamos abrir toda essa dano. Ah, vai ter mais bosses aqui dentro, pô. É... Mesminha assim. Certeza. Pronto. Vai lá, filhão. Quebra aí. Carrega o poderzão. Tome. Bora. Tem recurso aí, filho. E sobra aí. Vambora, vambora. Ok. Tá. Cadê? Ó, tem outra ali, hein. Boa. Aqui, ó. Hehe, boy. Boa, boa. Boa, boa. Tem mais aqui. São... Uh, ele aí, ó. Boa, fi. Nem tinha visto ali em cima, cara. Até que enfim, mano. Mano. Da hora, da hora. Da hora, da hora. Deixa eu só pegar esse aqui. Como é o nome disso? Ametista. Ametista. Isso daqui é pedra. Isso daqui é aço. Azurita. Moeda. Cristal de energia. Cristal de energia. Ok. Vai lá. Boa, fi. Aí, ó. Bom demais. Tome. Tem aqui ainda? Tem sim. Boa, boa. Abriu, toma aquela parte lá, ó. Ixi. Toma aí, ó. Tome. 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 Boa. Vou quebrar aqui. Ah, ele vai fazer uma pontezinha ali pro outro lado, ó. É, vai assim, João. Que demora muito, cara. Quer ver, ó. Falei. Boa. Aê, fi. Hehehe, boy. Já tem até uma... Eita, peraí. Sai daí, João. Ué, como que a gente sobe ali, cara? Não vai subir por aqui? Ah, tem umas pedrinhas ali. Não tem como subir, não, cara. Ah, por aqui. Não tem como subir. Ah, dá pra pegar por aqui. Boa. Aí, bastante pedra. É. Gaia 1 de 4. Eu acho que é pra gente ir pra algum outro mundo. Eu acredito, hein. Deixa eu dar uma olhada se a gente consegue upar alguma ferramenta ali. Ah, ó. Aqui, ó. Portalzinho. Ixi, não tem não, hein. Vamos pegar. Só tá faltando isso? Não. Eu acho que vai ser diversos tipos de itens ali, cara. Pra poder habilitar aquele portal, hein. Vamos lá. Terminando de colocar aqui, ó. Sabia. Caraca, tem muita coisa ainda, viu, brousado, aqui. Tá, mas eu acho que... Ó, tem... Dá pra gente... Coisa aqui, ó. O que que dá isso aqui? Uh, outro trader? Ah, aqui, gente. Já troca pedra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, pô. Não é por enquanto não, tá? Obrigado de nada. Eu quero ver as ferramentas. Tá. Dá pra... Melhor picareta. Tá, deixa eu fazer 60 tábuas ali. Deixa eu colocar aqui, ó. Provavelmente vai ter desse... Dessa metista aqui, quer ver, ó. Ih, olha lá. Foi tapeado. Só um pontezinho, velho. Foi pra onde? Ah... Tome, tome. Entendeu. Ah, já tá começando a ir pra uns lugarzinhos diferentes, hein. Tá, deixa eu pegar aqui as tábuas. Aliás, nem precisa, na real, né. Já vem pro inventário. Tá. Onde é que tá? Picareta, picareta. Cadê você, minha filha? Pronto. Picareta tá aqui. Show de bola. É, boy. Aí sim. Olha aí. Bora ver. Oxe, bem mais rápido. Cê tá doido. Deixa eu ver aqui no... Nesse aqui. Ó. Tá louco. Aí sim. Pronto. A gente tem que colocar cinco. Eu acho que isso é um traje que vai liberar pra gente, hein. Aqueles trajes... É a skin, no caso. No começo do jogo, tá ligado? Eu tô achando que é isso. Bom, mas, Brausora, deu nosso tempo aqui. Deu pra ter uma ideia do que se trata aqui. My Little Universe. Pelo trailer da Steam, ele tem muito mais coisa do que isso, tá? Mas, é... Variações, né? De itens, de inimigo e tudo mais. Mas, obviamente, a pegada do jogo é essa, né? É um jogo de sobrevivência... Pra... Sobrevivência, ó. É um jogo de aventura pra você relaxar mesmo, tá? Um joguinho bem bacana. Eu curti pra caramba. Com certeza vou dar uma jogada mais pra gente dar uma relaxada aqui. Porque agora eu quero relaxar. Mas eu espero que vocês tenham curtido, beleza? E deixe saber nos comentários aí. O que é que vocês acharam? Se vocês gostariam de ver mais conteúdo dele aqui no canal, belezinha? Então, quem puder curtir, comentar e compartilhar. Casinho, te agradeço demais. E... Se você se interessar de criar o game ou colocar na sua lista de desejos, já sabe o que fazer, né? Eu tô falando tudo errado hoje. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. É ansiedade, cara. Ansiedade é uma porcaria, mano. Tenham calma, crianças. Dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem o link da... Desse jogo lá na Steam pra você adquirir por lá. Ou colocá-lo na sua lista de desejos, beleza? Valeu, brusada meu. Muito obrigado de coração. De coração mesmo. Não tô falando isso da boca pra fora. Pra você que assistiu o vídeo do começo ao fim sem pular nada. Você fortalece demais esse canal, cara. Muito obrigado de coração, tá? Valeu, brusada. Tamo junto. Até a próxima. E fui.